Fala povo, beleza? Apresentando para vocês a nova Emonda que a Trex está anunciando hoje. Hoje a Trex está apresentando a sua nova Emonda 2021. Temos os modelos SLR e os modelos SL e vamos falar dessas diferenças um pouco mais para frente. A grande questão aqui é que eles resolveram criar uma bicicleta que é tanto aerodinâmica, tanto super leve. A Trex sempre teve a Madone, que é a bicicleta hiper-aero deles, mas um pouco mais pesada, e a Emonda, que já chegou a pesar 4,6 kg há duas versões atrás. Agora, com a advento dos freios a disco e etc, as bikes estão um pouco mais pesadas, mas a Trex que conseguiu fazer com que essa bicicleta, o quadro dela, ficasse com menos de 700 gramas no tamanho 56. Para conseguir isso, eles fizeram uma série de testes com algum objetivo específico em foco. O que quer dizer isso? Ou seja, eles pegaram, por exemplo, a subida do Alpe d'Huez, que eles citaram bastante na apresentação deles, e eles ficaram repetindo os testes, mudando o design da bicicleta e mudando a quantidade de peso no quadro para ver qual que seria o melhor design que traria o melhor desempenho naquela subida. Com vários testes de computador, testes de túnel de vento, etc, tudo que a tecnologia hoje em dia permite, eles conseguiram desenvolver essa bicicleta que tem 180 gramas a menos de arrasto aerodinâmico, ou seja, andando num lugar plano, você teria cerca de 60 segundos por hora de economia de tempo, ou seja, você fazendo a mesma força, você gastaria 60 segundos a menos para percorrer uma hora de percurso, e em subidas de 8%, você teria cerca de 18 segundos por hora de vantagem. Então, ela ficou bem mais aerodinâmica que o modelo anterior da Emonda, ainda não tão aerodinâmica quanto a Madone, ela é cerca de 150 gramas menos aerodinâmica do que a Madone, mas ela ficou um meio termo, ou seja, uma bicicleta super leve, com menos de 6,8 kg, que é o limite mínimo da UCI, ou seja, bicicletas com menos do que isso não podem largar em provas oficiais, então ela tá nesse limite mínimo, mas com os tubos bem mais aerodinâmicos. Para conseguir tudo isso, eles precisaram desenvolver um novo tipo de carbono, que é o carbono OCLV 800 da Trek, no qual eles lançaram com essa bicicleta agora, e esse carbono permitiu que eles fizessem várias interações de layout diferentes, permitindo a construção dessa bicicleta de uma forma muito mais leve e permitindo também o design aerodinâmico. O grande problema das bikes aerodinâmicas antigamente é que eles não conseguiam fazer o formato de tubo aerodinâmico com uma bike leve. Agora, com o desenvolvimento da tecnologia, eles estão conseguindo fazer esse mix entre os dois. Como vocês podem perceber, o tubo do selim dessa bicicleta continua redondo, enquanto o resto da bicicleta tá bastante aero. Esse tubo do selim redondo fez com que ela mantivesse o conforto, uma vez que ela não tem o iso speed, que é uma tecnologia que tanto a Domani quanto a Madone possuem, que permitem mais conforto, mas o tubo arredondado dá tanto a complacência necessária para você conseguir ter o conforto. Não tem tanto ganho aerodinâmico, mas também é mais leve. Então o resto do quadro tá mais aerodinâmico e o tubo do selim tá um pouco mais arredondado. Na verdade, totalmente arredondado. A frente da bicicleta, como vocês podem ver, está bem mais fina e um detalhe importante é que eles agora estão vindo com o guidão integrado. O guidão integrado, ou seja, os cabos estão bem mais escondidos. Com os cabos escondidos, a bicicleta também tem ganho aerodinâmico, além da beleza que fica bem interessante. Uma outra mudança importante foi o novo padrão T47 para os movimentos centrais, uma vez que a Trek por muito tempo tem usado o pressfit, mas o pressfit com o tempo tende a ir dando alguns problemas de estrutura no copo onde vai o rolamento dentro do quadro. Esse sistema agora, o quadro, continua sendo um quadro sem rosca, mas o próprio movimento central tem roscas no qual ele se parafusa nele mesmo do outro lado do movimento central. Isso faz com que você tenha um movimento central mais compatível com os pés de velas disponíveis no mercado e mantendo a estrutura de um movimento central com rosca, mas mantendo o quadro com a estrutura larga que a Trek gosta, que é a estrutura do BB90. As bikes estão vindo com a mesma geometria H1.5, que é a mesma geometria da nova Madone e é esta belezura aí. O modelo top de linha dela é este modelo que eu estou mostrando as imagens para vocês, que é o SLR9 com ITEP e ela vem até o modelo SL5 no qual utiliza um carbono diferenciado e nós vamos falar desse carbono agora com a bicicleta que está aqui comigo. Então como eu falei com vocês, este daqui é um modelo SL6 da Emonda, ela não é a versão top de linha, como eu falei com vocês na narração, a versão dela SLR9 que vem com carbono OCLV800 ela pesa menos de 700 gramas. Essa versão aqui ela é um pouco mais pesada, o quadro dela pesa 1,1 kg ou seja ela não tem o benefício do peso que a Emonda SLR tem, mas ela tem os benefícios da aerodinâmica quase todos, porque ela não vem com a frente integrada, ou seja, os cabos ali na frente estão relativamente escondidos, mas não estão totalmente escondidos. A vantagem é com questão ao fit, porque a frente integrada ela é legal, ela é bonita, ela é aerodinâmica, mas ela dá alguns problemas de fit. Então ali você tem um guidão tradicional com mesa tradicional e tudo certo. Ela vem com o grupo, essa versão aqui vem com o grupo Utegra, ela vem pesando 8,2 kg com as rodas originais, essa aqui eu troquei as rodas porque eu vou utilizar essa bicicleta para fazer o pedal de 500 km, essa é a novidade da bicicleta mas eu só pude falar hoje, porque hoje cai o embargo dela, então eu troquei pela roda Aeolus 3 que deu uma aliviada no peso e essa roda é um pouco melhor, porque essa aqui vem com a versão, essa que eles mandaram, vem com a roda de alumínio, ela tem a opção de vir com a roda de carbono também. Então como eu falei com vocês, toda a parte de geometria e design do quadro é exatamente a mesma, ou seja, o tubo aqui mais arredondado, as partes ao redor da bicicleta bem mais aerodinâmicas, freios a disco, essa bike não tem a opção de não vir com freio a disco, ou seja, 100% dos modelos são freios a disco, se eu não me engano com isso não existe mais bike com freios no aro da Trek, porque a Madonna só vem com freio a disco, a Domani só vem com freio a disco e a Emonda também só vem com freio a disco, não tem a opção de freio no aro, mas em bicicletas da Trek, se eu não me engano. Então, é bem interessante, eu tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos para testar o modelo anterior da Emonda, que foi a segunda geração da Emonda, essa aqui é a terceira geração e a Trek me mandou essa bicicleta aqui com exclusividade para eu poder testar para vocês. Ela chegou ontem, eu não consegui testar ela, eu montei ela ontem à noite, estou fazendo um vídeo de apresentação para vocês, mas o teste dela vai ser esse pedal aí de 520 km. Então é isso, modelo SL6 apresentado com carbono 500 OC LV, essa aqui é uma das versões que vai vir para o Brasil, também tem as versões Project One, top de linha, etc, depois eu passo a lista completa das especificações para vocês. Então, está aqui apresentada, novíssima Emonda, bicicleta aero e super leve da Trek. Agora eu vou te dar uma volta nela. Valeu, abraço, tchau!